Atenção, hein? Uma tragédia. Uma criança, ela foi esfaqueada e atenção, hein? O principal suspeito do crime é o primo. Márcio Rangel explica como aconteceu aqui agora. Primeiras informações apuradas aqui no hospital é que o autor da violência é um jovem de 18 anos que seria primo da criança que tem apenas 5. Ela deu entrada aqui na ala vermelha. E ao meu lado está o médico Caio Guimarães. Doutor Caio, qual é a situação dessa criança? É grave? A criança chegou, volta das 10h40, bem estável, trazida pela equipe do SAMU. Foi prontamente atendido por agentes da equipe da cirurgia geral, fez os primeiros exames. Fez uma tomografia que mostrou uma lesão intraabdominal. Foi levada pela equipe da cirurgia pediátrica para o bloco. Todos os golpes foram nessa região do abdômen? Foram três ferimentos, né? Dois na parte mais superior do tórax e esse na região tórax abdominal, na transição, aqui perto da última costela. A gente acredita que foi essa lesão que acabou penetrando a cavidade. A situação de momento requer cuidados? Obviamente ela corre riscos de morte? Corre. A gente tem cuidados por isso que foi pro bloco, pra gente ver qual é o tipo de lesão e qual é o reparo que vai ser feito na cirurgia. A gente não tem como descartar a gravidade ou o risco de alguma coisa. A gente só vai poder dizer alguma coisa mais concreta quando sair do bloco cirúrgico, que a gente souber qual é o tipo de lesão e o que foi feito. Qual o sexo da criança? Masculino. Masculino. Menino. Obviamente o caso da violência vai ser investigado pela polícia, mas a família contou à equipe médica como é que foi, que tipo de objeto foi usar? Márcio, a mãe, a gente se encontrou com a mãe, a mãe muito nervosa, muito aflita, obviamente, com o que aconteceu. A gente acabou não abordando a mãe. As informações que a gente tem da cinemática do trauma que a gente fala, que é o que aconteceu, foi a da equipe do Samu, ou que a criança estava dormindo e foi atingida por três ferimentos de faca por um familiar. Faca, peixeira, punhal? Eles não sabem dizer qual é o tipo de faca, não. Mas pela lesão, uma faca é um pouco grande. Eu não acredito que seja faca de mesa, não, aquela faca aqui, não. Acho que é uma faca de maior calibre pela extensão das lesões. Mas também não tem como te dizer qual é o tipo de faca. Lamentável, né, doutor? E agora, esses próximos minutos, próximas horas, são fundamentais. Exatamente. Essas próximas horas aí que a gente vai ver, a questão da lesão é importante demais. Mas, graças a Deus, ela foi atendida a tempo, chegou estável e agora está sendo passada pela equipe muito competente do hospital e acredito que vai dar tudo certo. E a polícia militar capturou esse jovem de 18 anos. Ele foi detido por familiares dentro da sua casa. O que a polícia militar fez, de fato, chegar e conduzir até a central de polícia, visto que o mês já estava contido pelos próximos familiares. Não chegou nem a fugir? Não, não chegou a fugir. Agora, sargento, o... Vocês chegaram a conversar com ele? Ele teve condição de conversar? A gente tentou conversar com ele, mas a todo momento ele está calado. Aí a gente, o tempo todo, vem conversando com os familiares, que é a quem ele responde, no primeiro momento. Foi a primeira vez que ele praticou isso, a família disse? Segundo a informação dos familiares, sim, a primeira vez, né, com agressão efetiva. Mas que surto, acho que três vezes, segundo a informação do próprio tiro, que está dando declaração para a delegada. A arma é uma faca peixeira comum? Não, era uma faca comum, né, de cozinho mesmo. Lamentável, né, sargento? Um episódio envolvendo uma criança de cinco anos. De fato, lamentável. A gente teve informação que a criança teve um dos índios perfurados, e está em uma intervenção cirúrgica, mas estabilizada, e a gente torce que ela saia ilesa dessa situação, que é lamentável. Ô, Cacau, eu entendi bem, quer dizer, o agressor surtou. Rapaz, depois que essa palavra está em moda... É assim, você não vê um surto de alguém chegar com dinheiro e surtar no meio da rua e jogar o dinheiro para cima. Você já viu? Ou então surtar e pular de um prédio de 18 andares. Ninguém surta, né? Ou pular na frente de uma carreta. Só surta para fazer o mal aos outros. Claro que tem pessoas doentes. Não estou questionando isso. Estou dizendo algumas pessoas. Por que faqueou uma criança? Surtar para se faquear? Estranho, né?